Eu ando pelo mundo prestando atenção em cores que eu não sei o nome Cores de amoldova, cores de frida, calumores Passeio pelo escuro, eu presto muita atenção no que o meu irmão ouve E como uma segunda pele, um calo, uma casca, uma cápsula protetora Eu quero chegar antes, pra sinalizar o estado de cada coisa, filtrar seus graus Eu ando pelo mundo divertindo gente, chorando ao telefone E vendo doer a fome dos meninos que tem fome Pela janela do ar, pela janela do carro, pela tela, pela janela Quem é ela, quem é ela? Eu vejo tudo em um quadrado É modo controle Eu ando pelo mundo E os automóveis correm para quem? As crianças correm para onde? Transito entre dois lados, de um lado eu gosto de opostos Exponho meu modo, me mostro, eu tento para quem? Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela Quem é ela, quem é ela? Eu vejo tudo em quadrado É modo controle Eu ando pelo mundo Minha alegria, meu cansaço Meu cansaço Amor, cadê você? Eu acordei, não tem ninguém ao lado Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela Quem é ela, quem é? Veja tudo em um quadrado, é modo controle Amor, cadê você? Eu acordei, não tem ninguém ao lado